Salve, salve família! Bem-vindos, Hip Hop Cozinha! Hoje vamos falar um pouco sobre o programa e sobre como acontece, os bastidores, como tudo começou, como vai a caminhada, firmeza? Nosso prato hoje é um prato bem simples. Você tem lá, sei lá, uma cebola, um brócolis, uma meia cabeça de alho, um queijo, uma abobrinha, um cheiro verde e um creme de leite. É um prato fácil, que não leva carne nem nada e é rapidinho pra fazer. Qual é esse prato? Não sei, eu tô fazendo agora. Você inventou ainda? Ah, inventei agora. Eu vou fazer o seguinte, esse brócolis com a cebola roxa, ele vai ser refogado, certo? Junto com o cheiro verde, a abobrinha vai pro forno, junto com o queijo e o creme de leite eu vou jogar junto no brócolis e um arrozinho. Primeiros a total, Hip Hop Cozinha tá no ar e é nóis que tá. Bora pra larica. Bom, o programa Hip Hop Cozinha, ele começou de uma ideia que eu sempre quis fazer um programa pra entrevistar os haters. Só não sabia como, não sei se eu ia fazer futebol, não sei se o tema seria, sei lá, eu pensei em culinária. Por que culinária? Por que cozinha? Porque a cozinha ela aproxima as pessoas, né, é um jeito que as pessoas elas se abrem mais, a cozinha ela libera outros instintos e o Hip Hop também é um meio que é muito machista também. Então por isso também eu pensei, pô, culinária, imagina, ó, X rapper tá lá na cozinha, né, coisa que ninguém imagina. Primeiro a gente teve que achar uma cozinha legal, então, falamos com uma amiga que tinha uma cozinha legal e caçamos os primeiros rappers que iam participar, que foi o Slim Rimografia e o Thiago Beats, fizeram o programa 01. E foi engraçado, porque não tinha pauta, vai cozinhar o que, ah, não sei, cara, vamos abrir a geladeira aí, eu ver o que tem e já eras. O importante é tá o rapper aí, falar sobre o trabalho dele e tal. Quando a gente foi gravar com o Criolo, eu pensei, ah, meu, o Criolo ele não cozinha, então vou fazer um macarrão, mas eu já tinha feito um macarrão no programa com o fino do Rap. E aí, e aí, Criolo? Aí ele, ah, meu, eu falei, ah, vamos fazer um macarrão, ele falou, não, mas eu trouxe meu amigo aqui, o Nando, e ele, ele é cozinheiro, e ele trouxe um açafrão aí original aí e tal, estilo de açafrão e tal. Eu falei, como é que usa esse bagulho aí, mano? Aí ele falou assim, ah, esse aí precisa colocar num arroz e tal. Eu falei, putz, cara, não sei se eu tenho arroz em casa, cara. Fui lá buscar na casa do vizinho que falou que ia emprestar, só que o arroz dele também acabou. Então o nosso arroz tá pouquinho, certo? Isso é o que tem pra cozinhar aqui, certo? Eu comecei no Rap, eu tinha profissionalmente em 2003. Foi meu primeiro grupo de Rap, chamava Riptom Hop e eu ficava lá, dobrando voz, eu nem escrevia nada, só dobrava voz, só fazia isso. Um segredo da cebola, pra não chorar, dá uma molhadinha nela, e aí você não chora. E aí eu comecei assim no Rap, aí montei uma dupla com o Thiago Bites, que foi até um dos primeiros entrevistados, e no meio da caminhada você acaba indo, você vai conhecendo a galera do Rap, né? Então eu fui conhecendo um, conhecendo outro e tal, trabalhando com um aqui, outro ali, sempre fui MC, então esse lance de MC, sempre apresentei eventos, então esse lado de apresentar também, pra mim nunca foi tão complicado. Às vezes eu viajo ao trabalho, assim, vou pra um lugar que eu nem imagino que alguém assista o Hip Hop Cozinha, e aí o cara chega e fala, ó, você não é aquele cara que apresenta o Hip Hop Cozinha? Eu acho da hora o programa, pô, legal pra caramba. Eu acho isso muito bom, porque é um reconhecimento do trabalho, então aqui o Hip Hop Cozinha também é um espaço, pra galera tá divulgando seu trabalho, falando sobre suas ideias e tudo mais. Bom, essa temporada, ela tá muito massa, eu tô gostando muito de fazer essa nova temporada, até porque agora tá mais fácil de trabalhar, né, graças a alguns, né, tá fácil porque agora a gente não tem tanta dificuldade, assim, por exemplo, bateu a agenda, né, todo mundo pode chegar junto no dia, porque ninguém vai deixar de fazer logo um trabalho pra estar aqui com a gente. Por exemplo, quero entrevistar o Nitrodi, que a gente já entrevistou. O Nitrodi, ele vem de Porto Alegre pra cá, né, antigamente eu não ia conseguir trazer ele de Porto Alegre pra cá, agora com esse apoio a gente consegue trazer o Nitrodi, veio o GOG, o Rapadura, né, todos são de fora. Então, isso, isso é uma coisa, assim, que fortalece pra caramba, assim. Daqui pra frente, a gente, depois dessa segunda temporada, a gente pretende continuar com o programa, num canal no YouTube, mas não sei como vai ser esse processo ainda. A gente vai tentar captar recursos pra continuar com o programa. A ideia do programa é estar na internet, mas se tiver uma TV interessada também, a gente também vai pra TV também, a gente não tem nenhum problema com isso. Mas a ideia principal é estar com o programa em dia, né, estar fazendo o programa. Isso que a gente pretende. E aí E aí E aí E aí E aí Dá pra mim, a culinária é uma arte, né? Você até, por exemplo, você vai preparar um prato, aí você tem que montar o prato. Bom, montar um prato já é uma arte, né? Na hora que você experimenta, né, na hora que você traz a comida também, a comida dependendo do aroma, o sabor e tudo mais, é uma certa arte isso, né? Eu acho que tem essa ligação. Vou dar o nome desse prato de... Sem rumo. Sem rumo. Obrigado.